Um acidente sem vítimas foi registrado nesta quarta-feira em Rolândia. O condutor de uma van modelo Mercedes-Benz, de cor branca, com placas de campo largo, se chocou contra um poste na avenida Castro Alves, região central da cidade. Segundo o relato do condutor, identificado como Gabriel Martins, o incidente ocorreu quando um ciclista teria cruzado à frente do veículo e, para evitar um atropelamento, o motorista desviou. Com isso, ele perdeu a direção e acabou se chocando contra o poste. Apesar dos danos materiais registrados, o homem não se feriu durante o acidente. Diante da situação, o condutor registrou um boletim de acidente de trânsito eletrônico unificado, conhecido como Bateu, que é um serviço da Polícia Militar realizado em acidente de trânsito quando não se tem pessoas feridas.